E aí pessoal chegamos agora pastor Marcos aí destruidor o lenda viva aí já vai dar eu hoje vai acabar mesmo e não tem boca não e esse é bravo em ó ó comendo um fígado aí com a farofa olha o lorenção aí ó o destruidor aí Gijaules só tá no aguarde só esperando os vídeos mais tarde tem vídeo no canal vai deixando o like aí se inscrevendo no canal aí tá escuro ainda já já não vai descer para a água e a lenda tá aí ó a lenda viva o homem de Deus glória a Deus hoje vai ser mais tarde vai ter vídeo no canal aí pessoal aí pessoal vamos descer para o rio aqui aí faz tempo que eu não venho aqui pessoal cada vez eu vou no lugar não vai ficar muito tempo no lugar não segredo né lugar é saber pescar vamos ver se nós levanta os peixes aí pessoal mandar um abraço para a turma aí de Ceará que tá sempre acompanhando lá Macumbo a turma lá de Jaú Catanduva o rio baixou bem de novo pessoal vamos ver que não é a planta hoje aí Deus abençoe vocês aí vamos ver se nós levanta os peixes aí turma tudo uma fuçada de porco aqui pessoal vamos ver quem não é pronta aí hoje aí um abraço para rapaziada de meu amigo Ereston meu amigo lá de Neve Paulista Ceará e vamos junto aí turma Delei meu amigo João Pescador meu amigo Vaguinho vamos ver aí pessoal aqui ó eu baixou de novo olha eu tô aqui na beirada vamos ver que Deus prepara para nós aí e hoje vai ter peixe no canal se Deus quiser assim que vocês entrarem já vai dando joinha que é muito importante para gente vamos bater um camarãozinho agora e Deus abençoe vocês e mais tarde peixe no canal aí pessoal nosso amigo Lourenço já tá na ativa vamos dar um abraço meu amigo Denizão aí Denizão ó que é camarão aí ó estamos aqui no paraíso dos brutos vamos ver o que que dá hoje para nós aí Deus vai tá abençoando nós aí meu amigo Zenildo de Jauma vamos ver o que é camarão pessoal aí ai do céu vamos ver aqui ó olha o que é camarão meio riladinho a água aí pessoal vamos atrás dos brutos arrastando eu pessoal pegou na erguida é bruto já tinha quebrado uma linha ai tomara que o negócio pessoal tem quebrado um arrastando aqui é o gol rapaz aqui é o lento do tucuna tá pegou na erguidinha tinha estourado uma linha esse é bom viu peixinho mais ou menos tá demorando meus amigos ai amador falei para você que é o gol ainda viva não é muito grande viu mãe ó e aí maçaneteiro cruel azul tá demorando meus amigos não é muito grande ó piquei e ainda não é muito grande eu estou violenta hein parecida que era maior E aí 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 tá fundo né pessoal lá então a trabalho e aí não se entrega não fujama tem que tá boa tiver velha como velha aí fica difícil aí pessoal não é muito grande não os três quilos e pouco só aí deixa eu menos aí pessoal olha pessoal olha aqui pessoal meu meu Deus que cavalo necropenheiro pessoal aí é bruto aí amador eu falei para você que eu buscar o bicho aí o amigo Ricardo aí lá para do caramba vai do céu e hoje o menor de meus amigos aí no visual o Marcelo Gó o bocão do bicho eu tinha perdido um aqui era desse aqui ali viu tava com linha fina a fila da vai embora mesmo agora eu ponho a ônix 43 seguro mesmo aí pessoal isso aqui dá de três quilos e meio brincando olha o tamanho do do bolo caseiro da bicha tá demorando meus amigos aqui é o Marcelo Gó o lenda do Tupuna perdi o primeiro que eu perdi era um desse saca linha mais fina 40 algo em torno dos três e meio quatro quilos que eu consegui e vamos atrás demais meus amigos e vamos atrás demais e aí pessoal pegou na erguida pessoal tá demorando meus amigos aí é o pôr do sol mesmo ó ao nascer do sol quer dizer e é um um dos amarelo bonito o gema hoje vai trabalhar tá demorando e aí bruto devagar e sempre tá demorando e aí bruto e aí amarelo de porta hein pessoal olha que amarelo bonito pessoal grande mesmo ajeitado olha lá para de amarelo rapaz esse é o mastodonte pessoal aí amarelo bonito rapaz que Lapa hein bruto e Deus vai tá na frente quando Deus na frente pessoal aqui ó vai ter o tamanho da boca do bicho quase cabe dentro amarelo cruel mesmo o pessoal o segredo pescaria servar eu cheguei aqui você vem você vem lá atrás e trabalhar ali a vara aí o pessoal eu não acho que foi não não acho que eu não vou pego agora você tem que saber pescar tem que ter a mãe tem que trabalhar ali você vai não tem preguiça levar duas três vezes pegar camarão não não é lugar aí os cara é no lugar não fui na semana passada foi tomei pó no lugar cada vez eu vou de ouro no lugar o negócio é trabalhar é isso que eu não quero saber pescar entendeu meus amigos aí vamos fala que camarão assim não pega eu só peço assim o camarão pequeno eu já tenho que atrás dos camarão 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 muito menino tá difícil achar camarão aqui pessoal tá ligado a câmera já perdi um perdi um pitelo aqui de uns 3 kg quebrou a linha a linha com tudo não deu ninguém tá demorando mas vai vir agora uma sete e meia oito horas que está aí andando você veio aqui ó você vê lá atrás atrás não veio não você vem outro lugar lá o jacaré tá mandando lá e aí ó ó ó a carga é bruta viu era mesmo dos lutão e aí já tem que pegar uns camarãozinho fazendo os vídeos para vocês aí pessoal eu voltei trabalhar aqueles que ficar comentando criticando aí pessoal tá aqui ó é para mostrar para vocês é eu tenho carteirinha de pesca também todo ano pago 200 e pouco eu posso pegar os peixes que eu quiser é um cara que só entra aí só para criticar gente tá demorando meus amigos tá ventando aí eu gosto assim não mais do que isso o dia que tá aqui tá bom começar a ventar muito aí já fica ruim tá demorando aí pessoal tô com a 43 aqui e é só botão só menino velho do rio só amarelo cor é o astronômico que entrou aí filho não deu nem nega bastou eu assando ele para ligar a câmera quebrou a linha cara tá demorando meu nome e aí senhor benção de deus aí ele se enroscou bem na câmera pessoal amarelo com o léo pessoal aí pessoal só amarelo com o chapuleteiro aí mesmo e vamos atrás de maio e aí aí meu amigo é esse gordão de promissão meu amigo gordão de promissão o meu amigo vaguinho canal vaguinho pescador Gilberto pescador hoje eu vou tá mostrando um morro com você aí Deus quiser tá demorando mas ele vai vir tá demorando meus amigos as carinha arrumada tá ruim para camarão só pessoal os camarão tá muito pequenininho e aí pessoal quer ver pessoal quer ver o bruto pessoal meu amigo Zenildo de Jauma Percival meu amigo José Mario do Espírito Santo a turma de Catanduva turma de Jaú meu amigo Júnior e aí pessoal e é bruto viu pessoal ae hoje a fujama trabalho e aí bruto aí meu amigo Ricardo pô tem roscou ali e aí não você me quebra corta aí mas o amarelo cruel meus amigos pessoal só amarelo bonito pessoal não tá saindo nem um pequenininho pessoal ó só amarelo cruelzão peguei um aqui eu vou falar para você amarelo bonito hein vou ficar ventando esse saco aqui é foda e aí pessoal vou atrás do bruto meus amigos andando aí pessoal achei o ponto e agora você vai esperar o jumenóide pegar mesmo o couro vai comer hoje devagar e sempre meus amigos tá demorando e aí meu amigo amador que é o gol que não tem boi não fica né pega bota pancana mesmo atrás do bicho e eu vou tirar o azulão aqui hoje perdi um monstro aqui amador foi o primeiro peixe que veio depois salvei amarelo agora vamos ver se é tão azulão daqui a pouco tá demorando meus amigos ó 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 o que pariu o saco o anzol e embora eu não vejo o vento e um pouquinho de vento vai ficar melhor ainda e aí e aí e eu joguei mãos camarão tá lá que tá entrando água demais é aquela risco caiu na areia esse papai o papai deixou entrar e aí risco aí fica ali ó ó ó ó ó ó ó ó ó e aí também friozinho agora cedo ventana tá demorando meus amigos e aí E aí eu vou tá mostrando que isso aí tá hoje um menino aí pessoal quer ver pessoal tá demorando meus amigos ó ó ó ó ó ó ai tá perdendo muito aí pessoal tem dia que tava assim perdendo bastante não pode ficar perdendo esse peixe não pode ficar e tá demorando meus amigos aí eu já adriu Marçal da Lapa lá de links a dos bruto aí quer ver Amador ó essa é possível Amador e não tem lugar não cadastro cada dia eu vou no lugar negócio é saber pescar ó quer ver tá demorando meus amigos ó a colinha para três que estourou aí aqui com o monstro logo cedo cara mosquei mesmo Cadê o bruto cadê o bruto pessoal tá ventando muito meus amigos aí pessoal tô com a linha 40 pessoal acabou a outra deve ter lá na bolsa só aí pessoal aí amarelo cruel tava escapando já pessoal amarelo cruelmente tava demorando aí amador hoje é show é show não tem lugar é cada dia que vai no lugar e pega tá demorando tá demorando tava só na pontinha o bicho necropia vamos atrás de mais meus amigos começar a pegar eu ligo a câmera de novo tá